Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um Derrotando Raid Boss! Estamos finalmente com um Pokémon novo, faz tempo que a gente introduz alguma coisa nova na Rage Level 3 e temos esse aqui, Stunk! É um Pokémon relativamente tranquilo de você achar na natureza, porém a gente vai fazer ele na Rage. Será que ele é fácil? Será que ele é difícil? A gente vai saber isso aqui agora. Ele está com 14 minutos, então eu já vou entrar. Vamos ver quais são os Pokémon que ele vai nos oferecer. Ele está oferecendo aqui o nosso Raidon e também... Hyper, desculpa, e também 3 Groudon, além também dos nossos Metagross. Os melhores para você poder utilizar é muito simples. Você deve utilizar Pokémon do tipo Terrestre. A gente então pode colocar aqui, de repente, o Excadrill. Temos também o nosso Groudon, temos 2 Groudon que é muito bom. Ele tinha colocado outro Groudon que está até equipado também. Então a gente pode colocar aqui 3 Groudonzinho para mostrar para o que veio, né? Então eu acho que a gente não vai precisar mais do que isso. Cadê esse outro Groudon que eu não estou achando? Aqui, pronto! E pelo que está falando aqui está tudo certo. A gente não tem nenhum Excadrill evoluído, se eu não me engano. Infelizmente, não temos nenhum Excadrill, então vamos deixar assim por um momento. Porque eu não acho que vai terminar a Raid com mais de 3 Pokémon, fechou? Então, faltando aí 30 segundos, nós vamos para a batalha e vamos derrotar este Pokémon. Espero que dê tudo certo. Acompanhe. Batalha começou. Está um calor danado, galera. Por isso que eu tinha ligado um pouquinho o ar. Simbora! Ele é do tipo venenoso e sombrio. O melhor é o nosso tipo terrestre para dar o nosso dano, né? Como a gente não tem um Excadrill, vamos aqui com o Groudon mesmo que ele é muito, muito bom. O Excadrill ele dá mais dano que o nosso Groudon, porém ele não dura tanto na batalha. Então, assim, se você não tiver muitos Excadrill upados, vale mais a pena você ter um Groudon ou dois Groudon upados que ele vai durar mais tempo, ou seja, ele vai dar mais dano por quantidade de tempo que ele fica na batalha, beleza? Vamos ver aqui o quanto que a gente consegue. Eu só vou abrir um pouquinho a janela aqui, galera. Está muito calor. Está vendo? 33 graus. E está um forno aqui dentro do carro. Foi pura sorte. Eu estava procurando de verdade para poder fazer aqui para vocês este daqui, mas eu não estava encontrando, eu acabei encontrando acabando a RAID aqui. E olha, ele está usando lança-chamas, bem tranquilo para o nosso Groudon, né? Já conseguimos aí chegar, se não me engano, a 90 segundos na metade da vida. Conseguimos chegar no 120, o que indica que a gente está bem encaminhado. E se foi um Groudon só até a metade da vida dele? Creio eu, creio eu, que com mais um Groudonzão, finalizamos essa RAID de uma forma suave, ó. Lembre-se de utilizar os ataques do tipo terrestre, né? Que é o terremoto que você vai utilizar para o nosso amigo Groudon. E o ataque rápido dele, o nome já diz, é bem rápido, então carrega relativamente rápido o Airquake. Olha aí, maravilha. Vamos que vamos aqui. Você pode ver que cada carregado que eu dou, desce um bocadinho de vida bacana. Ó, desce uma boa de um tolete ali, hein? Assim que eu gosto. Vamos ver se a gente consegue, de repente, finalizar com 60 segundos? Se a gente jogar aqui mais um, vai ter que pegar o terceiro Groudon. Por muito pouco a gente não pega o terceiro Groudon. Mas está aí, ó. 55, vai. 55 segundos. Demora um pouquinho para acabar, né, a animação e tal. Mas está aí, conseguimos o que é mais importante. Espero que ajude você, caso você tenha interesse em fazer essa RAID de level 3. Conseguimos algum doce raro? Dois doce raro. Seis revives. Ust, estou precisando de revive, galera. E questão de ver o IV dessa belezinha, né? Ele veio 13,18. Vou jogar abacaxi porque a gente está no evento de Halloween. Então, conseguimos 500 a mais. Sempre são muito bem-vindas. E vamos ver se a gente já captura de primeira. Não. Vamos jogar mais uma vez aqui. A gente sempre captura, né, termina o vídeo capturando e verificando o seu IV. Vamos ver se a gente consegue dar aqui um excellent, se ele fica parado, né? Beleza? Uh, quase. Quase foi o excellent. Vamos lá. Fica para nós. Não tem problema. Não tem problema que não foi o excellent. Aê, show de pelota. E seu IV é exatamente, ó, 20 candies. Exatamente. Primeira frase, mas não é aquelas coisas. Muito legal, né? Está aqui a evolução do Stank. Que é o Stank. Bom, galera, esse vídeo vai se encerrando. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, segue lá e vai ver outro vídeo. Vai clicar, clica com o dedão ou vai lá no mouse para ver Maratona Tiger Games. Tamo junto. Um grande abraço a você. Até a próxima gameplay. Tchau.